Deu pra escutar a canção que tocou pra gente E meu coração que de repente me tentou de sapatear Ou eu fui louca e tudo foi um grande engano E eu faço o plano e o contraplano de um filme prestes a acabar Só pra saber, necessita um filme de romance Antes que o público se canse, você me beija no final Sim, cai bem, mas não se sinta pressionado Porque um beijo obrigado na pele imprime meio mal Sem problema ser figurante da sua história Que olha nem força sua memória Nem nome eu preciso ter Mas cuidado, me deixa no canto da sala Que se eu tiver alguma mala Eu mudo pra eu amo você